Estou sozinho aqui, perdido na cidade, há muita gente, não sei aonde estou, querendo esse amor, morrendo de saudade, as luzes já apagaram, o sol já me escurtou, eu sou no frigor, pensar a mim que chora, é mesmo assim que eu estou, só que estás a mim, eu tenho a rica da roxo, o sol do meu olhar, o meu pensar, está me deixando louco, será que estás pensando em mim, sem o que eu sinto, será que choras para dormir, ouvi o meu brilho.